Qual a maior mentira que te contaram? Não é tão simples. Por que não? Não, essa foi a pior mentira que me contaram. Não é tão simples. Isso é uma mentira que contam muitas e muitas vezes. E o que não é simples? Nada disso. Tudo isso. É assim que te fazem desistir. Eles falam que não é tão simples, menina. Então qual é a verdade? É isso. Que se você fizer o que eles falam, e você não pode, então acabou. E você percebe que é simples. E que sempre foi.